Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tudo bem também, graças a Deus, viu? Pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês, eu tentei fazer uma instalação ali, não deu muito certo, tá? Mas, e de forma geral, a gente já terminou a reforma do canaril, né? Vocês viram que eu pintei todo o canaril por fora de branquinho, ele já era branco, né? Eu só pintei novamente, então, eu ia pintar de verde, mas acabei não gostando do resultado, gostei, achei o melhor branquinho mesmo. Então, vamos lá, o que eu quero mostrar pra vocês é o nosso canaril, como que ficou. Eita glória, olha lá pessoal, olha o canaril no urucum lá, os canaril estão detonando no canto, pessoal. Eles adoraram ir pra gaiola individualizado, eles acham territorialista, né? Você separou o canário, pessoal, o canário já se sente dono do pedaço, né? Ele quer cantar, ele faz de tudo, né? Maravilha, né? Pessoal, deixa eu falar pra vocês, esse sistema de bico automático, pra mim, pessoal, é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida em relação à canaricultura. Isso é uma benção de Deus, pessoal, isso não dá vazamento, isso aí não entope bico, porque o bico é maior que eu falei pra vocês. Então, olha assim, então, o que que deu de errado aí que você, né, disse que pra você não funciona? Vamos lá. Pessoal, eu queria também, tive a bendita ideia de colocar bico também na zoadeira, né? Que pra mim seria muito legal, né? Então, hoje, na parte da manhã, eu fiquei quietinha aqui, só mexendo com isso, pessoal, só envolvido com isso, né? Que nem antigamente, antigamente, quando eu ficava muito quieta, a minha mãe falava, olha, vai lá ver o que o Valdecir tá fazendo, porque ele tá muito quietinho. Podia saber que eu tava fazendo alguma arte. E hoje não foi diferente, meu pai, ele veio, ô, Valdecir, né? Eu falei, ô, pois não, pai, né, só pra saber se você tá aí, porque eu não vi você hoje. Então, a parte da manhã, eu fiquei quietinha aqui dentro do canarinho, né? E, pessoal, só fazendo arte, foi arte mesmo que eu fiz, sabe? Aí, vamos lá, que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Pessoal, eu fiz os encanamentos, tudo com mando figurino, tá? Ó, bonitinho. Eu escolhi essa mangueira porque não tinha mangueira branca, senão eu tinha escolhido a mangueira branca. Ó, eu entortei o bico aqui pra ele ficar mais justinho e não precisar entortar o arame da gaiola. Tudo bonitinho, tá vendo? E tá funcionando. Pessoal, mas na hora que eu terminei, eu... Só de eu mexer a gaiola e juntar assim uma na outra aqui, a mangueira aqui já entortou assim, ó. É, não precisa entortar, deixa eu fazer aqui pra vocês verem. Ó lá. Já entortou, tá vendo aí? Pessoal, isso não pode acontecer. Então, é uma mangueira que qualquer coisinha já acontece isso aí, pessoal, já me deixou. E outra coisa, pessoal, eu queria que você em casa imaginasse, naquele calorzão aí de trinta e poucos gal, essa mangueirinha aqui, transparente, fininha da gente aqui, a água vai ficar servendo aqui dentro, ó. É diferente de um cano que oferece proteção, né? Uma mangueira dessa aqui não oferece proteção, pessoal. Nem essa, nem, né, sei lá, eu não sei a outra mangueira. Eu vou avanecer o fim do meu canalinho que ficou top. Maravilha, né? Aqui eu tô passando a minha experiência com essa mangueira. E outra coisa, pessoal, outra coisa. Qual que era a minha intenção? Na hora deu coisa, ó, eu ia tirar aqui, ó. Deixa eu ver se não moia mais aqui. Deixa eu cair um pouquinho de água aqui, não tem problema, não. É eu tirar esse aqui e levar pro avadeiro onde eu quero, né? Maravilha, né? Facinho. Só pegar aqui e tirar, né? Olha isso, né? Ó, tira e coloca de novo. Facinho. Mas, pessoal, eu fiquei pensando. Na hora que aquele calorzão mesmo, a sua água parada nessas mangueirinhas, tinha até colocado engate rápido lá. O pessoal fez tudo conforme manda o figurino. Ficou tudo estaladinho, perfeito, ó. Só que eu não gostei. E amanhã eu vou desfazer tudo e vou continuar na garrafinha. Então, aqui no Canaril, eu passo pra vocês, não é só o que dá certo, tá? Ah, eu falo assim, mas eu fiz e deu certo. Maravilha, continua. Aquilo que tá dando certo pra você, continua. Só que pra mim não deu certo. E essa mangueira branca aí, pessoal, ela é muito mole. E além de não oferecer, é manter a água fresca, que é diferente de um cano, né? O cano, pessoal, ele é térmico, sabe? Ele é próprio pra água. Então, ele tem uma parede grossa. Não é qualquer temperatura externa que vai chegando na água assim, não. Entendeu? Só se tiver muito exposto, né? Agora, aquela mangueirinha ali eu não gostei, não. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar pra vocês. Pessoal, a sêmea tá tudo arrancando o jornal. Tudo bonito. Olha aí a sêmea linda, ó. Eita maravilha. Olha o tamanho dessa sêmea, olha aí, ó. Né? Beleza, pessoal? É isso aí, então, pessoal. Deixa eu mostrar meus canais aqui. Essas sêmeas aqui estão separadas, que estão meia gordinhas. Só três, tá meia gordinha. Aqui eu já fiz tratamento. Tava com sem pena ali, ó. Na região do bico, já tá tomando a medicação. E é isso aí, pessoal. O resto tá tudo ok. Né? As sêmeas aqui também, ó. Né? Tudo sadia. Voando pra um lado e pro outro. Isso aqui é legal, pessoal. Que elas voam daqui pra lá, ó. Movimentam bastante, tá vendo, ó? Quanto menos canais no ambiente, pessoal, melhor é, tá? Ó, aqui ficou só... Eu acho que tem duas sêmeas aqui, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem duas sêmeas aí. Uma eu tô achando que aquela canela lá é fêmea. Aquela de lá do meio, ó. Tô achando que ela é fêmea. Né? E tem uma amarela aqui também que eu tô achando que é fêmea. Tá? Já tem umas fêmeas aqui separadas, ó. A fêmea canela aí é fêmea. E tô achando que a outra canela lá também é fêmea. Mas maravilha, né? E aqui, pessoal, enquanto as sêmeas estão aqui, né? Os canários aqui individualizados, eles falam, opa, aqui é meu território, hein? Aqui é meu território, então eu vou cantar. Então é isso que eles fazem. Sortar o canto. Olha aí. Quem tá cantando? Aqui embaixo, ó. Eita glória. Beleza, pessoal? Mas do resto, essa mais terminou, né? Ficou, eu gostei bastante. Eu tô muito feliz com a reforma, né? Olha o Rucum lá cantando. Isso é terrível. É macho mesmo, cara. Eita glória, hein? Olha aí como é que ficou, né? Vou mostrar esse ângulo aqui, ó. Ficou tudo arrumadinho, né? É isso aí, então, pessoal. Forte abraço pra vocês. Que Deus abençoe. Tamo junto. E agora é só fazer vídeo pra vocês aí. Curtir os passarinhos, né? E tô ansioso pra semana que vem, se der certo, chegar minhas galóis da galopada. Aí a gente vai formar os canários que vai reproduzir. Que maravilha, né? O outro Rucum, o portador do Rucum, ó. Cantando também. Ó. Beleza, pessoal? Forte abraço. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Eita glória! Eita glória! Eita glória! Eita glória! Obrigado.